Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Senna após o duelo com o Fortaleza pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho da partida em geral. São Paulo teve chances claras ali, foi parado pelo Fernando Miguel. Acredito que você falava, puxa, uma das grandes atuações, você como goleiro deve ter falado, que felicidade é dele, aqueles dias de felicidade. Queria que você falasse da atuação de São Paulo, tem até uma certa pressão da torcida depois na reta final, cobrando a quinta-feira, um pouco de vaia depois da partida. Queria que você falasse do geral da partida. Eu acho que foi um jogo que nós controlamos desde o princípio, sofremos um ou outro contra-ataque. O Fortaleza teve poucas oportunidades de gol, conseguiu fazer o seu gol em uma das poucas finalizações que teve. Se defendeu bem. Mesmo assim, principalmente no segundo tempo, acho que um volume muito grande do nosso time, com chances claríssimas de gol. Não vou nem dizer bola na trave, grandes defesas, rebote do goleiro, sobra, a gente debaixo da trave chuta por cima do gol. Acho que teve um controle de jogo bom. Giramos bem a bola, com mais velocidade, acho que devido até a garoa, o gramado ficou mais rápido. Eles um escapado, outro em contra-ataque. Tiveram a felicidade de fazer o gol no primeiro tempo, no meio do primeiro tempo. E nós jogamos como a gente jogou os últimos jogos, sempre com o maior número de oportunidades, criando, tentando fazer os gols, mas, infelizmente, mesmo com tantas boas e muitas oportunidades, nós não conseguimos marcar de novo. Rogério, tudo bem? O São Paulo é o segundo jogo seguido, que ele tem um volume de jogo bem grande, cria várias oportunidades e acaba saindo derrotado. Para você, é pior essa situação? Te incomoda muito? Três derrotas seguidas, nesse momento da temporada, você acha que isso tem alguma explicação e pode afetar o São Paulo nesse confronto de Sul-Americana que é tão importante? Eu prefiro ganhar jogos, mas eu prefiro ver meu time jogando bem contra o Santos. Eu acho que o São Paulo fez do goleiro do Santos uma das melhores figuras em campo, contra o Flamengo teve boas oportunidades. Hoje, mais uma vez, fez da grande figura do jogo goleiro-adversário. Se nós continuarmos finalizando, criando oportunidades, chegando no gol-adversário, tendo sempre chances de gol, eu espero que uma hora a gente tenha um pouco mais de calma, frieza e faça as finalizações que nos deem as vitórias. Repito, o importante é vencer jogos, o importante é ganhar. Nós já ganhamos alguns jogos, jogando não tão bem. E eu acho que nos últimos jogos a gente vem tendo muito volume de jogo, criando muitas oportunidades, mas, infelizmente, a gente não vem convertendo em gols. Eu acho que nos momentos bons, quando a gente pega 12 jogos sem perder, e o time bem, é mais fácil você estar aí próximo e se ajudar. Nos momentos mais difíceis como esse, a gente tem que ter cabeça no lugar, continuar trabalhando. E eu digo a você que, se a gente continuar, sei lá, finalizando 15, 20 vezes por jogo e dando poucas oportunidades ao adversário, eu ainda acredito que, dessa maneira, a gente tem mais chances de conseguir as vitórias no futuro. Mas é chato você, dentro da sua casa, 30 mil pessoas, você, mais uma vez, não conseguir sair vitorioso. Rogério, tudo bem? São Paulo ainda está nas duas Copas na semifinal, tem decisões pela frente, só que no Campeonato Brasileiro o desempenho está aparecendo, mas os resultados não. De alguma forma isso te preocupa em questão de planejamento? De repente, nas próximas duas semanas, você tem um planejamento de Copa Sul-Americana, você tem que mudar o planejamento para tentar garantir mais pontos no Campeonato Brasileiro, que você já chamou de traiçoeiro, inclusive. Eu tenho que cumprir com o que eu posso, por exemplo, hoje, em quatro dias de intervalo, com quatro dias para o próximo jogo, nós colocamos boa parte do time, principalmente a defesa, montamos ela, usamos os zagueiros, que a gente sempre economiza, porque tem poucos, colocamos o Galeri para jogar, enfim, o Igor Vinícius repetimos, só não colocamos o Reinaldo, mas, assim, fizemos um time forte, eu acho que prova disso é o volume de jogo que o time teve. E temos que recuperar todos, trabalhar bem para montar uma base boa para a quinta-feira, na Copa Sul-Americana, esse primeiro jogo fora de casa. E aí, três dias depois, 66 horas depois, a gente enfrenta o Cuiabá. Nós vamos refazer um novo time, vamos ver o que é possível. e aí depois decidi a vaga na final da Sul-Americana aqui contra o Atlético. Não tem muito como me adiantar isso. Hoje, por exemplo, ninguém contava que com dois minutos o Nicão sairia lesionado do campo. Não é uma coisa que você imagina quando você escala o time. mas eu espero que a gente continue criando na maneira como a gente vem criando, que a gente pare de sofrer gols, porque são poucas oportunidades que os adversários têm contra a gente. Não são tantas oportunidades, mas a gente vem cedendo gols aos adversários. E a gente jogando da maneira como a gente vem jogando, eu acho que existe sempre, com o número de finalizações que a gente faz, existe sempre a possibilidade de você sair vitorioso em próximos jogos. Rogério, hoje é dia 28, e há exatos dez dias o discurso quando o São Paulo jogou contra a América Mineiro era de time de guerreiros depois do apito final. Hoje, já no final da partida, como o Giovanni Chacon falou, era um outro clima. Você foi atleta por muitos anos, hoje você comanda uma equipe que você sabe da pressão, como é que é. Como é não deixar esse ambiente externo, que é tão instável, que muda de dia após dia, entrar no vestiário e prejudicar um time, enfim, no andamento dos campeonatos? Bom, eu vi o ambiente externo que eu vi durante todo o jogo, o torcedor incentivando, gritando. O que mudou foi que nós perdemos os jogos, e é natural, quando você perde o futebol, ele é emotivo, impulsivo o futebol. Então, em algum momento, nós ficamos chateados aqui dentro do vestiário, porque a gente bate, 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 bate nos adversários e não consegue vencer. É natural que o torcedor também, no final do jogo, fica chateado. Mas ele está sempre junto da gente, está sempre nos incentivando. Hoje, uma tarde fria, que mudou o tempo drasticamente, de manhã para a noite. E teve mais de 30 mil pessoas hoje no estádio, incentivando o time. A gente é que lamenta não poder entregar uma vitória para o torcedor. Agora, o que eu posso te dizer? Nós estamos chegando na frente do gol, nós estamos tendo as oportunidades. A bola não está entrando. E aí é hora de você ter calma, não perder o trabalho que você vem fazendo, e numa próxima oportunidade, quando ela cair no local certo, ter capacidade, frieza, para fazer os gols que a gente vê. Se não estivesse criando nada, e nem um jogo nem contra o Flamengo, nem contra o Santos, nem contra o Fortaleza, era preocupante. Mas foram muitas oportunidades de gol. Nós só fizemos um gol nos últimos três jogos. Então, temos que melhorar isso. Porque se a gente mantiver o número de chances, como a gente vem fazendo, muito provavelmente eu prefiro assim, que nos jogos futuros a gente vá conseguir fazer gols. Espero que seja nesse de quinta-feira, de Copa Sul-Americana, que é um jogo difícil contra o Atlético-Anenense, fora de casa, e que nós precisamos muito chegar à final dessa competição. Rogério, o goleiro do Fortaleza hoje fez toda a diferença no resultado da partida. Acho que você deve concordar até com... No jogo contra o Santos falaram a mesma coisa também. O goleiro do Santos tinha feito toda a diferença. Infelizmente, ele jogou muito bem. Infelizmente, para nós. Sim. A impressão que passa é que todo mundo tem goleiro, menos o São Paulo. A impressão que passa é que a gente finaliza muito... Para fazer a diferença. A gente finaliza muito no gol adversário. E os times não finalizam tanto. O Flamengo finalizou quatro bolas no nosso gol. O Fortaleza finalizou apenas uma bola no nosso gol. E se você não pegar aquela bola, não vem outra para você pegar. Então, é sempre mais fácil quando você... Assim, eu já joguei em São Paulo, que a bola quase não chegava no gol, e vinha uma bola para o jogo. E joguei em São Paulo, por 25 anos, onde vinha dez, doze bolas no gol, e... ou você fazia o teu nome naquele jogo, ou naquele que vinha uma, você tinha que estar atento para pegar. É sempre... A chance do goleiro adversário, por exemplo, num jogo como hoje, sair grande do jogo, ela é sempre maior, porque no teu gol, só foi uma bola. Uma bola de... Não era uma bola simples, uma bola fácil de pegar. Então, às vezes, você até poderia se redimir se viessem outras, mas só veio aquela. Quem teve a chance de fazer as grandes defesas foi o goleiro adversário. E aí, você tem que parar para pensar, espera aí, se o goleiro adversário foi o melhor em campo, eles criaram muito... Bom, quer dizer que tem alguma coisa de bom, alguma coisa que está no caminho certo. Dura se o nosso goleiro fosse sempre o melhor em campo, fazendo oito, dez defesas para o jogo. Aí, era preocupante, porque era sinal que nós estávamos dando muita oportunidade aos adversários. Temos que melhorar, tentar não sofrer gols, como teve uma época que a gente saiu sem sofrer gols em muitos jogos. Mas, em número de oportunidades criadas, eu acho que a gente vem bem. Temos que não fazer com que o gol do adversário seja tratado como uma coisa comum. Nós não podemos mais, nós temos que se irritar com isso, nós temos que... Nós não podemos mais deixar que o adversário faça gols com facilidade na gente. Rogério, boa noite. Rodrigo Fragoso aqui, TNT Esportes. Rogério, o jogador, muitas vezes, ele tem um aspecto mental na tomada de decisão, pesando ali na frente do gol. A gente falando de atacantes, de meias, né? E muitos jogadores já chegaram a comentar que quando a confiança vai baixando, quando a bola não entra, parece que o gol vai ficando menor. Você já citou aí, três partidas, a bola vai e o goleiro é o melhor em campo de um time, melhor em campo de outro. Qual é o trabalho mental que você tem que fazer, psicológico, para que na quinta-feira os seus atacantes não olhem para o gol e achem que o gol vai ser pequeno? Eu confio nos meus atacantes e eles sabem que eu confio neles. Trabalho de finalização, quase todos os dias é feito. Então, assim, é uma questão de momento, de paciência. O torcedor confia no Caleri, eu acredito, né? Confia no Luciano, confia no Nicão, no Patrick, enfim, quem jogue nessa função. Eu acho que o torcedor tem confiança neles. o torcedor fica chateado, fica irritado e triste porque vê seu time perder. Mas eu tenho a certeza que o torcedor confia nos jogadores que fazem, na maioria das vezes, as definições a nosso favor, que são os jogadores que jogam mais próximos do gol, né? Que quinta-feira a gente possa mudar isso, assim como foi contra a América, começo de jogo, já fizemos dois gols de cara, depois acabamos sofrendo diante das circunstâncias do jogo, né? Mas que eles tenham calma, lucidez para voltar a fazer os gols que foram feitos por eles tantas vezes e deram as vitórias para a gente. Rogério, boa noite. O que esperado do Atlético Goianiense que ontem mandou o Jorginho embora depois de perder o Clássico para o Goiás? Um time competitivo como é o Atlético, velocidade pelos lados, no mínimo dois velocistas, um de cada lado, ou um nove mais rápido, ou um nove de referência, com meia de armação, que é o Jorginho. Eu não sei se contratou já outro treinador ou não, não sei se... Eduardo Batista. Eduardo Batista, eu não sabia, deve ter sido muito hoje, assim, porque até a última vez que eu tinha visto eu não tinha nenhum treinador contratado. A gente tem mais ou menos o... já enfrentou o Eduardo pelo Mirasol e pelo Juventude, se eu não me engano, esse ano, né? Então a gente mistura o conhecimento que a gente tem do treinador, aliado à característica da equipe, que também não se muda de uma hora para outra, né? Para a gente decidir o que é melhor para a gente, como a gente deve jogar contra o Atlético. Boa noite, Rogério. É inegável que a gente escuta cada vez mais a importância da bola parada num jogo de futebol. São Paulo, somados os dois últimos jogos contra o Flamengo e no de hoje, teve 24 escanteios, 17 contra o Flamengo e 7 hoje contra o Fortaleza. Acabou não fazendo gol assim, já há um tempo não faz um gol de escanteio. Você falou numa coletiva aqui sobre o quanto te incomoda o escanteio não ser batido da forma certa. Eu queria saber por que você acha que isso tem acontecido, o quanto o seu time tem treinado essa bola parada, uma análise geral dos escanteios do São Paulo, por favor. A gente trabalha bastante, é uma das coisas que a gente mais trabalha, determina, estuda sobre o adversário. Ele não fez gols, mas hoje você pode ver que o goleiro fez uma defesaça na cabeçada, acho que do Galopo, foi, né? Mais os laterais do Reinaldo, quantas bolas desviadas que sobraram para a gente colocar a bola para dentro, né? Contra o Flamengo, nós fomos muito mal nos escanteios. Nós não conseguimos acertar o ponto de onde nós tínhamos determinado. Hoje nós já fomos, acho que melhor, apesar de não ter uma quantidade tão grande, mas já fomos melhor. Criamos oportunidades nesses escanteios para fazer gol. E também são, não são os escanteios, são faltas laterais, frontais, enfim, né? Todo tipo de bola parada, eu acho que tem uma influência muito grande no resultado final dos jogos, 30, 40, 50% dos gols são feitos dessa maneira. Nosso time não tem como característica ser um time muito alto, né? Não é um time que foi constituído assim, nem tem batedores tão especializados, assim como outros times têm, mas hoje nós tivemos a oportunidade de fazer gol de bola parada, infelizmente o goleiro, foi uma das grandes defesas que ele fez, foi num escanteio que nós batemos que o Galopo faz o cabeceio. Rogério, tudo bem? A gente já falou agora há pouco sobre o Atlético-Gueniense que mandou o Jorginho embora, mas eu queria a sua opinião como treinador, o que você acha disso às vésperas de uma semifinal, como que isso pode atrapalhar o elenco do Atlético e que vantagem que o São Paulo pode tirar nesse caso? Você tem que fazer essa é uma pergunta, acho que para ser feita, mas para dirigentes, né? As escolhas são feitas, são as pessoas que presidem, que dirigem os clubes, a gente nunca sabe da relação, do relacionamento, do elenco treinador, né? E eu acho sempre um erro de emissões em meio à temporada ou reta final até de temporada, mas aí é uma questão muito no Fortaleza, por exemplo, teve na última posição do campeonato há muito tempo e manteve o seu treinador. O Atlético agora está numa zona de rebaixamento, não sei qual posição exata, resolveu trocar seu treinador. Isso é um pouco cultural, um pouco de cada clube, de cada presidente, enfim, isso é uma decisão que pode mexer tanto para o lado positivo como mudar algumas coisas que já tinham planificadas, mas aí é uma decisão de cada clube, de cada presidente. Rogério, boa noite. eu queria perguntar sobre os dois, os dois alas. Oi? Ah, desculpa. Não, não entendi. Os dois, os dois alas. Primeiro, o Igor Vinícius, que é um jogador muito criticado pela torcida, mas que vem fazendo boas partidas, vem evoluindo nos últimos jogos. E eu queria que você faça a opção por tirar o Wellington no intervalo, sendo que a boa parte dos ataques do São Paulo passaram por ele no primeiro tempo. Uma coisa é a quantidade de ataques passados, outra coisa é a qualidade. Eu acho que melhorou no segundo tempo com o Patrick e o Reinaldo, não sei. minha opinião, assim como outras vezes o Reinaldo vinha jogando no primeiro tempo, o Wellington entrou e melhorou o jogo. Então, eu achei que a saída do Galopo, que jogava por aquele setor aliado ao Wellington, nós tínhamos a corrida do Wellington, que é muito boa, a profundidade que ele dá, mas nós não levamos quase perigo ao adversário, ao Fortaleza, naquele setor. Alguns cruzamentos um pouco baixos, primeiro pau, sendo afastados com facilidade. Eu achei que nós levamos mais perigo quando nós tínhamos Reinaldo e Patrick, com muitas jogadas combinadas. Eu acho que nós somos mais superiores. Se você pegar primeiro e segundo tempo, eu acho que nós tivemos mais oportunidades de chegar ao gol no segundo tempo. São alternativas que você vai durante o jogo, vai tentando também. E Patrick vinha de dois jogos quase inteiros, foi contra o Santos, acho que foi inteiro o jogo dele. E no último ele saiu já pelo cansaço. então assim, para começar com os dois, talvez os dois não aguentariam até o final. Então eu resolvi colocá-los no segundo tempo. Mas eu acho que nós tivemos mais, levamos mais perigo mesmo constante ao adversário depois das trocas. Eu acho que nós fomos mais efetivos. Tivemos mais chances reais de gol depois das trocas com jogadas pelo lado esquerdo no dia de hoje. Rogério, boa noite. Eu sei que foge um pouco da sua alçada, mas você comenta sobre esse assunto. O São Paulo essa semana teve essas transações na Europa que acabam trazendo um pouco de valor para o cofre do time. Como é que você vê essa situação também desses jogadores, no caso do Casemiro, agora do Antony também, esse dinheiro a mais que entra em caixa? E eu queria emendar mais uma pergunta. O Luizão ainda não renovou o contrato. E você falou na saída do Marquinhos que jogador da base que não tivesse essa renovação poderia até mesmo acabar não jogando. Tem alguma coisa? eu nunca falei isso, eu não lembro de nunca ter dito isso. Isso foi uma suposição que foi feita, mas eu nunca dei uma entrevista dizendo que jogador, desculpa, complementa para mim. Não, o que você falou? Do Marquinhos, quando o Marquinhos saiu, sem renovação, não jogaria. eu nunca falei isso, nunca saiu da minha boca essa frase, é uma suposição de vocês, eu acho que eu jogo, eu ponho para jogar os jogadores que estão aqui no elenco. Se por acaso não houve renovação ao longo dos anos, ao longo desse período, eu não sei como é que é de cada contrato, acho que tem diferentes situações, o Igor Gomes também joga comigo e tem um contrato vincendo agora em março, aí é uma questão da direção com os jogadores, tentar acertar, são jogadores que seriam importantes, renovações, porque são investimentos do clube e que poderiam gerar lucro futuro para o clube, mas aí, como você bem falou, foge da minha alçada. E o dinheiro que vem, eu também não sei quais são as urgências que o clube tem, se você for olhar por todo da dívida do clube, é um percentual, apesar de grande, de valor bom, mas é um valor ainda pequeno para o tamanho das dívidas do clube, mas, eu não sei, com relação às renovações, aí são negociações que giram mais ali em torno do Rui, do Belmonte, presidente, com os jogadores, eu não tenho condições de falar mais a fundo sobre essas negociações. Encerramos então com o técnico Rogério Cine, obrigado a todos pela presença. uma boa noite. Boa noite. E aí